Você já doou sangue? Esse ato de amor pode salvar muitas vidas e a gente não pensa que às vezes pode acontecer com a gente, inclusive, mas pode, infelizmente. Por isso, acontece amanhã aqui em Porto Velho, a corrente pela vida. Quem conta os detalhes pra gente é o pastor Jean Thomas. Bem-vindo, viu? Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia a todos, os telespectadores aí da CIC TV. Prazer estar aqui com você, Luana. Prazer doce, viu? Bom, como que vai acontecer essa campanha, pastor? Essa campanha vai ser amanhã, no sábado, dia 19, das 8h ao meio-dia, na Igreja Batista do Alphaville. O endereço é bem fácil, fica na 10ª Avenida, com a estrada da Penal, ali próximo ao Corpo de Bombeiros. E essa corrente pela vida, o nosso propósito é justamente abençoar a comunidade Porto Velho. Nós temos em mente que o trabalho cristão, ele tem que beneficiar a sociedade. E a gente tem isso no nosso coração. E esse é o propósito, abençoar. Nós vamos ter ali no dia também clínico geral, nós vamos ter enfermeiros, cabeleireiros. Vamos estar também arrecadando ducas, perucas. Então, um trabalho assim, realmente pra abençoar. Vamos ter um bazar popular também, pra abençoar a comunidade mais humilde, né? Pra abençoar as pessoas, cumprir isso bastante acessível. Pra que as pessoas também possam ali adquirir uma roupa, um calçado. Agradecemos o apoio também da FEMERON, que tem feito um trabalho de excelência. Eles montaram tudo, fizeram do templo realmente um centro de doação, onde você não vai precisar se deslocar. Vai poder fazer tudo ali. E a gente conta com o apoio da comunidade de Porto Velho, pra estar ali comparecendo. Inclusive você, Luana. Com certeza. Sei que você mora ali perto, tá? Moro pertinho e é uma causa que eu abraço com todo amor e carinho, porque eu sei da importância que é esse gesto. Não só esse gesto, mas também como cadastrar pra ser doador de medula, né? Tenho muita, muita alegria de dizer que já a gente já conseguiu, inclusive, doador de medula pra um menininho de Candês, o Jamari, de três aninhos na época. Hoje ele tá super bem. Então, gente, é uma causa muito importante. A gente sempre pensa que o próximo pode precisar, mas às vezes acontece da gente ou de alguém da nossa família. E às vezes os estoques podem estar baixíssimos ou até zerados. Então, por isso, vá lá amanhã. Faça, a gente sabe que o sangue não tem como ser comprado, né? Só depende realmente do amor ao próximo. Depende da sua doação. Você doa a parte de si pra alguém, tá bom? E chegando lá, pastor, como funciona? A pessoa vai poder fazer, lá tem como fazer exame ou chega e já doa? Como que funciona? Tem uma equipe já toda preparada, que vai estar orientando as pessoas. Alguns doadores já se anteciparam, já passaram o nome, os dados antes. Mas tem uma equipe bastante treinada da própria Femeron, que vai estar apoiando. E os outros profissionais que vão estar atendendo como clínico geral, já tá sendo preparado o local pra atender com bastante alegria ali a toda a comunidade que comparecer. Então, é das oito ao meio-dia, né? Exato. Qual o endereço mesmo? Décima Avenida com a Estrada da Penal. Ali, na Estrada da Penal, tem o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, a primeira entrada à esquerda, a igreja já tá logo ali na esquina. Tá, então, facinho, viu gente? É aberto ao público. Então, realmente, precisa que você vá lá, doe um pouquinho do seu tempo, vá lá, faça a sua doação, então, né? Pra que você ajude muitas vidas. A gente sabe que com uma bolsa só é possível, inclusive, que eles usem pra várias coisas. Então, vá lá, fazer esse gesto de amor, a igreja, né? Isso, pastor. Sim. Vamos reforçar o convite, então? Amanhã. Amanhã, dia 19, das 8h ao meio-dia, na Igreja Batista do Alphaville, toda Porto Velho está convidada a participar, independente de religião, o objetivo nosso ali é fazer o bem. Isso aí. Então, contamos com o apoio de todos, agradecemos o programa Câmera Mais, inclusive, elogiar o belo trabalho de vocês, Luana, Renata, parabéns, vocês são um sucesso, eu tava ansioso pra vir aqui, porque eu também sou fã de vocês. Ai, que bom, obrigada. Que Deus esteja abençoando, sucesso sempre pra vocês, tá? Amém, obrigada. Tá, então, gente, amanhã, das 8h ao meio-dia, vá lá, leve a família, leve os amigos, é muito importante, tá bom? Todo mundo lá, então, contribuindo com essa...